E aí eu transformei em um curso, esse e-book em 2020, e vendeu mais, eu fiz mais um dinheiro, só que, enfim, não foi igual o hype que eu tive naquela época. E depois disso, eu comecei a reinventar a roda. Isso já era 2020, eu já estava com 16 anos, e aí meio que começou a vir a pressão dos meus pais também, porque tipo assim, ao mesmo tempo que eu ganhava dinheiro, comecei a ajudar meus pais, o que aconteceu? Eles ainda não confiavam que aquilo era de fato um trabalho sólido, porque minha mãe já tinha visto mês que eu faturei 20 mil reais, 30 mil reais, e mês que eu faturei 2 mil reais, entendeu? Porque eu estava fazendo um lançamento nessa época, eu fechava o carrinho do meu e-book, isso foi outra sacada que eu peguei depois de um tempo, porque antes eu ficava vendendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e eu comecei a perceber que estava saturando a galera. Então outra sacada que eu peguei, que para quem tem audiência, quem vende com um expert, e não vende esse modelo de PLR hoje em dia que é famoso, quem vende com um expert, com uma figura aparecendo, você que tem um produto, ou quer criar um produto com uma pessoa, com a imagem de uma pessoa, é foda você vender todo dia por um motivo, porque não tem escassez o seu produto, ou seja... E você vai cansar a audiência. Vai cansar a audiência, você vai matar a sua audiência, e foi o que aconteceu com a minha. Só que daí que eu saquei, meu, se eu fechar esse e-book por um tempo, fechar as vagas dele, e voltar a abrir só depois de um tempo, vai gerar uma escassez, e a galera vai pensar, caralho, é bom que eu entre agora, porque vai que ele fecha as vagas de novo. E aí foi o que aconteceu, eu comecei só da lapada de lançamento. Aí eu deixava aberto uma semana e fechava. E você não comprou o curso do Érico Rocha? Não, no final não comprei. Basicamente você fez o que ele ensina. Não comprei, é. Não comprei o curso do Érico Rocha, mas fiz o que ele ensinava. E aí, mesmo sem comprar o produto, você executou tudo o que ele ensinava ali de forma intuitiva, né? Eu meio que entrava no funil de lançamento dele, via o que ele fazia e repliquei pra minha escala, né? Que era pequena, mas dava certo nas vezes. Ah, não, você foi super inteligente. Ali você soube ler o mercado, né? E eu nunca tinha comprado um curso de marketing digital na minha vida. Tudo que eu fiz e ganhei de dinheiro foi sem ter comprado um curso. Nunca comprei um curso na minha vida.